Música 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 A gente chega pra cima da nota. Luz, duas. Amassa, amassa. Abaixa o quadril. Abaixa o quadril. Tira a cabeça. Tira a cabeça. Cuidado. Continua a bacana aí. Tem ela aí. Deixa ela tirar. Só precisa de uma mão. Só precisa de uma mão. Puxa ela pra cima de dentro. Puxa ela pra cima de dentro. Que bom? Agora vai. Passou, passou, passou. Segura lá aí. Segura, segura. Retrou, retrou, retrou. Vai entrar, vieja. Não, não, não. Para, não, para. Ei, ei, ei. Fala mais. Fala mais. Fala mais. Fala. 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 Fala aí, ó. A ponta agora, tá? A ponta. Vai entrar. Entrou. Tá dando ponto errado. Perdido? Errado. Não vai pegar posição mais, hein? Não vai pegar posição, hein? Não vai pegar posição, hein? Não vai pegar posição. Só não faz isso, só não faz isso. Entrou. Entrou. Não perde posição, tá? Não perde posição, tá? Oh, que juizinho. Ó, juizinho. Errado. Não se preocupe com estrangulado, não perde a posição, hein? Depende do pescoço pra não afundar aí, né? Boa, vamos sair. Aí, já saiu, já saiu, já saiu. Vai segurando de frente, mano. Só esse. Abraça debaixo dos braços. Segura aí, abraça aí. É, tem o que é, tem o que se tornou. É, tem o que se tornou com a gente. É, tem o que se tornou com a gente. Agora, vamos, vamos lá. Vamos lá. Vai, vamos lá. É, tá muito pra cima, né? É, tem isso aí, né? Foi! 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 Vai sair! É aqui! Tem um lugar! Agora, dois, dois... Tessa, não é? Tessa, não é? O que é isso? Fecha, Mirena. Fecha, Mirena. Não deixa, Mirena, não deixa. Vem discutir. Vamos buscar, vamos buscar. Os dois baixos do pé. Abaixa o seu peso. Vamos dar uma passagem, Mirena. Estica ela. Estica ela. Estica ela. Estica ela. Estica ela. Fiza, Viac. Fiza, Viac. Ele é o meu cara. Estica ela. Estica ela. Bora ali. Bora ali. Vamos buscar, vamos buscar. Aí, aí, aí. Sobe, sobe, sobe. Aê, Mirena. Peguei mesmo. Bora ali. Vou parar. Peguei mesmo. Ah! Tem quem sabe. Tem quem sabe. Acha ela. Tem quem sabe. Pega. Quanto segundo, Milena? Três segundos, Milena!